Bem-vindos pessoal ao canal, esse é um vídeo experimental só para apresentar o canal para vocês, falar o que se trata, o que a gente pretende fazer. Então esse canal da Porção dos Anjos, ele vai trazer algumas degustações, alguns vídeos para comentar certos tipos de uísque, e a ideia principal é degustar e falar a respeito dos uísques, principalmente os uísques que a gente encontra para vender nos supermercados, nas lojas online aqui do Brasil. Então a gente vai tentar focar nesses uísques mais tradicionais aqui no país, claro sempre falando de uísques importados, e aí a gente vai falar tanto de uísque escocês, quanto uísque irlandês, bourbon, esse estilo de uísque desses países aí, sempre focando em que a gente consiga ter vontade de comprar, ir no mercado, entrar na internet e conseguir adquirir um uísque para poder degustar em casa. Não vão ser uísques muito caros, utópicos, é difícil de conseguir. E aí a gente vai tentar ser o mais imparcial possível, Eu não sou especialista na área, mas sou degustador e com o tempo de degustação que eu tenho, com a experiência que eu tenho de degustar certos tipos de uísque, eu pretendo que o pessoal que curtir o canal, que entrar no canal e se interessar pelo assunto, possa trocar informações, a gente possa falar a respeito, concordar, discordar, que isso faz parte, mas sempre dentro de um certo nível de respeito ali e respeitando a opinião de todo mundo, até porque gosto é gosto e não se discute. Tá bem? Então, espero que vocês gostem, compartilhem aí, curtem o canal, ativem o sininho aí embaixo no canal. E deem uma força aí nesse início, que é complicado o pessoal saber que existe esse canal, né? Mas espero que vocês gostem e deixem os comentários aí embaixo e vamos impulsionar o canal. Tá bom, gente? Obrigado, valeu e nas próximas semanas, aí nos próximos dias, eu vou estar trazendo a primeira degustação para a gente conversar a respeito. Eu, que é a paz, né?